Muito obrigado A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Senhor, muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Senhor, muito obrigado Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, nunca me abandonou 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 E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Eu quero agradecer Muito obrigado Muito obrigado Senhor, muito obrigado 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 É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou E sempre comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus, meu Deus, nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu te agradeço 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 Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Senhor, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço Meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nunca me abandonou Meu Deus, nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado 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 É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus, meu Deus, nunca me abandonou Meu Deus, nunca me abandonou Meu Deus, nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou E sempre comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado, Senhor, muito obrigado Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Salvador 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 Eu te agradeço, meu amor Eu te agradeço, meu amor